Esse videozinho aqui é especial para a galera do 99vidas, do grupo de assinantes. Eu estou aqui em uma loja de usados de eletrônicos aqui no Japão, na cidade de Toyota. E eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente consegue encontrar por aqui. Eu já vi um negócio que vai ser interessante de mostrar. Olha essa vitrine aqui. Vou mostrar de longe rapidinho o que é que aparece, para vocês terem noção. Mas olha o detalhe. Isso aqui, eu não sei nem que diabo é isso. Talvez o Sr. Bruno Carvalho saiba o que significa isso. E está fora do meu conhecimento. E ele está por um valor de 7 mil ienes. Depois eu vou fazer a conversão e colocar o valor de quanto custa isso daí. Aqui em cima temos um Game Gear vermelho, custando 15 mil ienes. Ele vem com esse cartucho aí, que eu também não faço ideia do qual seja. Temos um outro Game Gear lá atrás, ao valor de 10 mil ienes. E aí tem os normais, né? New 3DS, isso aí sempre tem. Tem de monte, né? Tem um Duck Monster. Eu não faço ideia do que seja aquilo. Tem vários estilos de controle, para Playstation, né? Controle de Game Cube ali. Um milhão de 3DS, 3D isso, 3D aquilo. Nintendo 3D, não sei das quantas. Tem uma fita de Atari do Pac-Man, por 3 mil ienes. E para os amantes de velharia, velharia mesmo. Aqui você acha uns negócios mais ou menos assim. Tem uns negócios que eu não faço nem ideia de quem ano é. Bora dar uma olhada. Guitarrinhas da Konami. Eu não sei para que jogo seria. Temos Super NES, Super Famicom no caso, né? Vários. Aqui também temos mais. Uma pilha de Playstation. Vários controles, cargos. Eu não sei de onde é este controle. Isso aqui está R$ 500 ienes. Tem mais um aqui. E tem mais um outro ali. Aí você acha umas paradinhas? Isso aqui já foi muito falado no 99 Vidas, hein? Controlezinho do Dust Dance Revolution. Isso aqui está custando R$ 5.800 ienes. Eu não sei de onde é. Ah, isso aqui é um controle de Playstation. Nossa, estranhão. Muitos portáteis como esse também podem ser achados. Uma coisa que quando eu era moleque era mega difícil de ver. Era isso aqui, ó. Controle arcade do Neo Geo. E esse daqui... Ah, o controle do Neo Geo está R$ 6.600 ienes. E esse controle aqui, que eu não sei de que videogame é, mas é... licenciado pela Capcom. Está custando R$ 2.750 ienes. Parece a série de Super Nintendo, né? Tem mais um arcade do Playstation. Esse custando R$ 3.300 ienes. E aqui temos um... Buami... Famicom. Uma coisa do Famicom aqui. Não vou mexer muito, não. E um Sega Saturn, é isso? High Saturn. É, eu vou deixar para os especialistas que seria isso aqui. Um Super Famicom. Praticamente novo. R$ 11.000 ienes. GameCube. R$ 6.000 ienes. Aí aqui, em cima, eu achei um Mega Drive. Lá em cima tem... Esse foi o primeiro Nintendo que eu joguei na minha vida. Exatamente esse modelo. E aqui a putaria total. Aqui, para quem tem tempo, paciência. Para poder dar uma passeada de boa. Super Mario World. R$ 1.000 ienes. Super Mario Kart R$ 330 ienes. E para quem tem tempo, né? Como eu disse antes, é só se divertir aí. Porque tudo isso aí é cartucho usado. Não só aqui. Aqui também. Tudo, 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 tudo. Isso é cartucho usado, separado por ouro ainda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. O Yamato. Final Fantasy Advance. R$ 4.000 ienes. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante. Ou que eu conheça. Oh! Super Metroid. R$ 2.500 ienes. É muita coisa para ver. Nossa. Tem que ter muito tempo mesmo para gastar aqui. Olha isso. Creio que essa seja a primeira versão do Metal Gear. R$ 2.000 ienes. Não está muito baratinho não, hein? Olha outro aqui. Agora que o tiozinho saiu daqui, eu estava querendo mostrar essa parte aqui. Achei um FIFA. R$ 100 ienes. R$ 1.000 ienes. Metal Gear Solid 3. R$ 110 ienes. Aqui, essa parte que eu estou aqui da loja, é considerada a parte de lixo. Mas aqui, eu não duvido nada, você vai achar uma raridadezinha jogada por aí. Para quem gosta dos portáteis, tem PS Vita aí para tudo, quanto é gosto. E olha o que tem ali, cara. O Neo Geo Pocket. Esse, para mim, é novidade também. E um Game Watch. Quanto, amor? Já achei. Tentei para dar uma olhada nesse Game Gear vermelho e no Game Gear que está ali também. E com mais calma, eu olhei a vitrine e olha o que eu achei aqui embaixo, velho. Esse é aquele sintonizador para TV? Preparação Gamer year? R$ 1.000 ienes. R$ 1.000. Isso é um troço lassen. Vamos lá. Olhando com mais calma também nos cartuchos de Nintendinho, olha o que eu achei aqui também. 300 iens. Tem esses cartuchos da SEGA aqui que eu não faço ideia de onde eles são, mas eles são caros. Olha isso, 3.800 iens. Olha, esse aqui, o nome desse aqui é... Boudarine. Boudarine, tipo Borderline. Esse é... Aro-Type. Ah, R-Type. Ah, esse aqui é jogo de nave, esse aqui eu conheço. É Master System, tá dando pra ver ali escrito. Então acho que é do Game Gear, talvez, esses cartuchos. Caro, hein? Esse aqui é o Urodo... Rana. Hold Runner, deve ser Hold Runner. É, o inglês do japonês é meio complicado. Esse aqui... Zaku... Zaku... Zaku-son. Zeku-son. Isso aqui fica um pouco complicado pra mim. Esse... Eku... Eku-yaryon. Eku-aryon. Tipo, Eku-aryon. Uma coisa assim. É, esse... Esse jogo aqui. Exerion. Exerion. Ah, que difícil. Mas que da hora. Acho que é a primeira vez que eu vejo cartucho de Game Gear vendendo assim. E é caro. Não é barato não. Olha, esse aqui é um cartucho de Gundam. Final Version. Eu não faço ideia do porquê ele tá custando esse valor. Mas é caro pra caramba. 60 mil ienes. Acho que aqui são jogos especiais. Esse aqui eu tenho pra PC Engine. 5 mil ienes. Bom, então é isso, pessoal. Um videozinho que eu fiz rapidinho lá na loja de usados. Aqui no Japão, na cidade de Toyota. E... Só pra ficar claro aqui. Eu também fiquei assustado quando eu fiz a conversão dos preços em real. Por causa da cotação do dólar, né? Antes, todas as conversões que eu fazia davam preços realmente bem baratos. Era assim, assustador de barato. E hoje... Muita coisa que eu vi a preço de banana, eu vi que hoje se tornou caro, né? Por conta da cotação. Então, fica aí o vídeo de curiosidade que eu tinha prometido pra vocês. E... Qualquer curiosidade... Tamo aí. Tchau.